Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Amanda e hoje você vai aprender a identificar se o Shih Tzu é misturado com outras raças ou puro mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho ao adquirir um Shih Tzu, muitas pessoas ficam em dúvidas se realmente é raça pura ou misturado com outras raças no entanto, existem algumas características que podem indicar se o Shih Tzu é puro ou misturado vou virar agora algumas dicas para fazer uma compra segura primeiro, fuja de coloração quase toda sólida com manchas pretas no focinho e na pelagem como mostra a imagem geralmente, quando o Shih Tzu é misturado com alguma outra raça ou Yokshari, ele sai dessa cor porém, é preciso ter cuidado porque também existe Shih Tzu nessa coloração chamada de máscara negra, que tem o pelo dourado e a máscara negra no focinho como mostra a imagem e como muitas pessoas não conhecem bem a raça e não sabem diferenciar, acaba se confundindo e comprando então, se você não sabe diferenciar, é melhor evitar comprar Shih Tzu dessa coloração e comprar um tricolor ou bicolor segundo, não compre Shih Tzu com cores exóticas, tipo todo branco pois não existe um Shih Tzu totalmente branco, já que o branco é recessivo para outras cores a maioria dos Shih Tzu brancos tem uma cor de base branca e outra cor ou duas cores que completam a pelagem as cores secundárias podem ser ouro, preto, vermelho, prata e etc terceiro, evite comprar Shih Tzu com cores sólidas, preto, fígado e vermelho se você não conhece bem a raça e não sabe distribuir o Shih Tzu direito é melhor evitar para não comprar enganado e se frustrar quando ele crescer quarto, não compre Shih Tzu com descrição mini, micro e anão não existe Shih Tzu mini, micro, anão ou filhote muito grande que foge do padrão da raça essa é uma linguagem usada por criadores que só visa a comercialização de filhotes eles usam esse termo para atrair a população na hora da venda então fica o alerta quinto, compre em canis especializados e com registro quando você compra um Shih Tzu de um vizinho que cruzou com outro só para tirar uma aninhada ou compra de um pet shop ou casa de ração não é possível afirmar com exatidão se ele realmente é puro ou não porque já é uma revenda, eles pouco sabem do histórico daquele filhote pois não são cães com uma linhagem selecionada para produzir como os cães de canis responsáveis que tem por finalidade ser reprodutores e garantir uma linhagem pura como também evite comprar em canis que vendem vários tipos de raças pois eles terminam não sendo especializados naquela raça que você está procurando sexto, não compre cães com menos de 45 dias de vida às vezes as pessoas vendem muitos filhotinhos para você não ver a detição direito a pelagem, o tamanho e termina caindo em um golpe então tenha cuidado já que cães muitos filhotinhos ficam mais fáceis de se passar de Shih Tzu quando não é Shih Tzu e não só por causa disso às vezes os filhotes ainda não conseguem comer a ração a imunidade está muito baixa ainda não tem iniciado cronograma de vacinação e está totalmente desprotegido sétimo, só compre com pedigree o pedigree é um documento que serve para comprovar que o Shih Tzu é de fato de raça pura esse documento é o mínimo que um canil tem que fornecer quando eles falarem que com pedigree é X e sem pedigree é Y desconfia eles estão induzindo a levar o cão sem pedigree e isso não é opcional, isso não existe oitavo, evite cães com pelagem cacheada com pouco pelo e caindo o Shih Tzu pode ter leves andulações na pelagem mas quando o pelo cresce e vai tomando forma ela fica com um aspecto mais liso filhotes de Shih Tzu também não tem pelagem cacheada com poucos pelos no corpo e no focinho ou caindo filhotes com pelo caindo muito provavelmente deve ter mistura pois o Shih Tzu não solta pelo e desde filhotes já tem bastante pelos como mostra a imagem fica atento em relação a isso sem contar que se o focinho for muito distante e a cabeça comprida não arrebondada cauda caída sem ser em formato de enzol e com detição muito prognata fora do normal não é raça pura e sim uma mistura com outras raças então fique bem atento na hora que for comprar um Shih Tzu e escolha um canil responsável para não ser enganado e se você quer aprender mais sobre a raça e principalmente como cuidar corretamente do seu Shih Tzu em todos os momentos da vida dele desde a origem, curiosidades, nascimento até o seu cãozinho atingir a fase adulta clique no link na descrição do vídeo e adquira o método Shih Tzu educado então foi isso pessoal, espero que tenha ajudado vocês e se você gostou do nosso vídeo não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal tchau